DJ LUCAR BIT O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu É cheia de terra, a unha de gel Mudou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira DJ LUCAR BIT A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu É cheia de terra, a unha de gel Mudou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A boiadeira chegou, meu bem DJ LUCAR BIT DJ LUCAR BIT A patricia virou boiadeira CLUP Legenda por Sônia Ruberti